Descontrolados, eu tô de volta hoje aqui no canal pra gente falar do novela Terra Nostra Porque a Rede Globo aí tá liberando umas novelas no Globoplay E a novela liberada dessa semana é Terra Nostra A gente vai bater aquele papo, mas antes já se inscreve no canal Porque a gente tá com aquela meta de chegar a 20 mil inscritos Então ó, você ainda não é inscrito, inscreve aqui no canal, ativa o sininho E bora falar de novela, que eu gosto Terra Nostra é uma novela de 1999, ela é escrita pelo Benedito Rui Barbosa E dirigido pelo Jaime Monjardim Talvez seja a última grande novela de sucesso do Benedito Rui Barbosa E a história é o seguinte, o Matteo e a Juliana são italianos Eles estão vindo aqui pro Brasil no finalzinho ali do século XIX Contextualizando historicamente, logo após a abolição da escravatura Os donos de fazenda pelo interior do Brasil, eles resolveram trazer imigrantes Para trabalhar nas fazendas, substituindo a mão escrava E aí esses italianos, eles vêm com a promessa de ter uma vida melhor Para trabalhar nessas fazendas Ficando a novela A Juliana e o Matteo se conhecem nesse navio, vindo para o Brasil Porém, quando eles desembarcam em São Paulo, eles são separados A Juliana, ela vai pra casa de um amigo do pai dela Que é vivido pelo Raul Cortez Enquanto o Matteo vai pra uma fazenda do interior E os dois são separados, eles estavam vivendo um mundo amor E a Juliana tá grávida do Matteo Quando ela chega na casa do Franchiço, que é o Raul Cortez O filho dele, que é o Marco Antônio, que é vivido pelo Marcelo Antônio Se apaixona pela Juliana E aí ele fala pra família que ele quer o pai e o filho dela Porque ele quer assumir a criança E começa aí uma relação de amor, onde ele ama a Juliana Porém a Juliana não esquece do Matteo E nessa casa é que mora a grande vilã da história Ou uma das grandes vilãs Que é a Janete, vivido pela Angela Vieira Abre parênteses Foi o primeiro grande personagem que eu me lembre E que eu tenho assistido na carreira da Angela A Angela vinha de um personagem muito mamão com açúcar e por amor E aí ela vem com a Janete, que é uma mulher de pons Uma mulher forte, uma mulher capaz de tudo pra defender a família E a gente teve muita raiva dessa mulher Spoiler Quando a Juliana ganha o filho, a Janete tira o filho da Juliana E manda pra fora e fala pra Juliana que o filho morreu E aí quando a Juliana descobre, a Juliana dá muito na cara da Janete É uma das cenas que eu mais lembro, que eu tenho mais lembrança Assim, quando eu lembro de Terra Nossa O Matheus nessa mesma época, ele tá vivendo numa fazenda do interior E a personagem da Carolina Cash, que é a Rosana Ela arma um plano pra se casar com o Matheus Porque ela está apaixonada por ele Ela diz ao pai dela, o Gumercindo, vivido pelo Antônio Fagundes Que ela foi deflorada pelo Matheus E o Gumercindo obriga o Matheus a se casar com a filha dele Porém, na noite de núpcias, quando eles transam O lençol dela fica todo sujo de sangue E ele pega aquele lençol e ele joga em cima da mesa do café da manhã Mostrando pra família toda que a filha ainda era viva e que aquilo era uma armação Ah, deixa eu só contar uma curiosidade Que nesse núcleo da fazenda, a Débora Duarte fazia par com a filha, que era a Paloma Duarte E a Maria do Socorro, que é a personagem da Débora Duarte, que é a esposa do Gumercindo Ela é uma personagem que ela iria engravidar durante a novela e ela iria morrer no par Porém, a personagem fez tanto sucesso na época que o público pediu Ela não morreu, ela ficou até o final da novela E ela com o Gumercindo, que queriam ter um relacionamento meio abusivo dele Dono de fazenda, querendo pegar todas as escravas e querendo fazer mal à esposa Ele acaba se reapaixonando pela esposa e eles terminam felizes para sempre Grandes destaques da novela que a gente tem a Ângela Vieira, que eu já disse O Raul Cortez, a Maria Fernanda Cândido, o Vivendo a Paola, que foi o boom da carreira dela E aí eu gostaria de citar dois atores que têm muita minha memória afetiva Que é o Antônio Calone e a Lu Grimaldi, que eles fazem um casal na novela E o Antônio Calone, ele tinha um amor pela terra, um amor pelo Brasil, um amor por aquilo tudo Isso era muito contagiante, muito gostoso de ver Fora a interpretação dele, que era mega, ultra cativante E aí de curiosidade que a gente pode citar da novela, eu quero falar de uma curiosidade minha Porque eu tenho muita lembrança de Terra Nostra, porque Terra Nostra veio Dois anos e pouco depois do boom que foi de Titanic E o primeiro capítulo da novela é todo no Navi Então eu lembro que eu assisti esse primeiro capítulo da novela Me imaginando aquele Navi, me imaginando tipo no Titanic Eu ficava muito com essa imagem na cabeça E quando eu revi a novela no Viva, só um detalhe A novela na exibição original, ela teve 221 capítulos, ou seja, mega longa Na exibição do Viva, foi uma edição com 150 Porque agora eu estava tendo problemas com o direito autoral das músicas E a versão que vai para o Globoplay é essa do Viva, de 150 capítulos Porque a novela foi exibida no Viva no ano passado, em 2019 A novela, quando ela passou no Viva, eu assisti mais ou menos até o capítulo 70, 71 Se não me engano, depois eu parei de ver Mas assim, o que eu posso citar da novela é que é um novelão A gente tem muitas imagens lindas Eu acho que eu sinto um pouco de falta isso nas novelas de hoje Que são aquelas tomadas longas, mostrando paisagens Eu acho que é legal a gente contemplar esse Brasil Ou essa terra que as novelas deixaram um pouco de lado Se as novelas hoje são muito urbanas Então a minha memória que eu tenho da novela Tanto daquela época quanto depois de rever o Viva É essa questão dessas tomadas longas Dessas passagens cafezais Eu acho isso muito bonito de ver Porém, a novela, ela dá uma barriga Acredito muito que seja por ela ser muito grande Então tem uma hora que ela cansa A novela, até o parto da Juliana E o reencontro dela com o Mateu Ela é muito boa Depois que ela reencontra com o Mateu A novela, ela cai numa mesmice Que fica aquela brilhinha de casal Mas é uma novela que vale muito a pena a gente ver Por vários motivos Eu acho que o primordial deles É a gente ter o Benedito Rui Barbosa Mega inspirado, fazendo um mega texto Segundo A direção com a atuação Que é muito casada Tudo na novela se casa E tudo combina E é isso, sim Se você tem lembrança de Terra Nostra Deixe seu comentário aqui embaixo Se você não tem lembrança Mas vai assistindo o Globo Pay Comenta aqui comigo E a gente se encontra no próximo vídeo Bye, bye E aí E aí E aí